Avisa que estourou, o criador da bregadeira chegou! É um som novo, é um som de todas as idades Desde quando eu lancei em 2013 O ritmo da bregadeira Que é a proposta de todo mundo se balançar, todo mundo dançar Tá ligado? Muita gente faz a bregadeira Muita gente canta a bregadeira, gostam muito disso Mas não tenta se passar pelo vozinho rei da bregadeira, não, tá ligado? É dança de crape, é dança de beco Tocar lá na hora e também lá no vento O beat é bravo e você tá ligado? Se liga na rima que já me estoura Tá de novo e venda, chegou pra ficar Prontando da festa, seu corpo balança Na hora do lanço, o som do maridão Pra fazer um botadão Só não 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 botadão Tem mulher solteira aqui hoje Só não botadão Só não botadão Bota Só não botadão Só não botadão Só não botadão Bota cão Só quem tá feliz Joga a mão pra cima família Pro lado Pro lado Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Obrigado e trapela É dança de trape, é dança de beco Tocar lá na orne também Lá no preto, o pit é brabo e você tá ligado Se liga na rima que é de estoura Tá de novo e venda chegou pra ficar Prontando da festa, seu corpo balança Na hora do lanço, o som do maridão Pra fazer um botadão Já não botadão Já não botadão Já não botadão Já não botadão Eta! Eta! É o passinho do varão 2020 Só não botadão 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 Bota cão Só não botadão 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 Bota cão Cão Só não bota tão... Só não bota tão Vai dançando Só não bota tão Bota tão Só não bota tão Só não bota tão Caralho Bota tão Só não bota tão Bota tão Bota tão Só quem ama boizinho, o rei da bregadeira Joga a mão pra cima, balançando Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado Obrigado meus amores